Ah, chegou né bonito? Oi mamãe, por que a senhora tá com esse chinelo na mão? Você já vai saber aonde é que você foi assim que saiu da escola que não veio direto pra casa! Oxente, eu fui fazer um trabalho de escola na casa do Tony, eu avisei pra senhora ontem à noite. Casa do Tony? Eu não me lembro disso não, eu vou ligar pra mãe dele pra saber se isso é verdade. Pode ligar, a senhora vai ver. Espera aí. Oxi, mãe do Biel me ligando? Alô, mãe do Biel? É você mesma? Oi mãe do Tony, sou eu mesma. Tô ligando pra saber se o meu filho tava na sua casa fazendo um trabalho de escola, sabe? Ah sim, ele estava aqui. Por sinal, se comportou super bem, viu? Ai, eu tô vendo. Amém pelo ótimo filho que a senhora tem. Ai, sério? Nossa, mãe do Tony, muito obrigada, viu? Desculpa o incômodo. Ah, por nada. Quando ele quiser aparecer, pode vir. Pode deixar, viu? Beijos. Beijos, tchau. E aí mamãe, a senhora acredita em mim agora? Agora sim. E tô super orgulhosa em saber que você se comportou na casa do Tony. Vai ganhar um prêmio por conta disso, meu filho. Epa, eu amo ganhar prêmios. Ai, eu sou um bom filho, né? Bora lá, Biel. Vai pedir a chave do carro pra mamãe. Calma aí, mano. Eu tô criando coragem, né? Eu já disse que essa é uma péssima ideia, mas vocês não me escutam. Relaxa, maninha. A gente só quer o carro pra poder dar um rolê no shopping e pronto. É isso aí, meu irmão. Pô, sorte. Eu tenho certeza de que você vai conseguir. Bora lá, pede pra mamãe. Ai, amiga. Para de ser mole. Aqui em casa, se o meu marido não ajuda a lavar a louça... Desculpa, minha droga na casinha do cachorro. Eu venho meus irmãos pegar o carro pra poder dar um rolê. Tá bom, vai lá. Epa, mamãe. Valeu assim. Ai, tomara que o Biel consiga, meu. Já marquei até um encontro com uma gatinha. Amiga, espera um pouquinho, por favor. Opa, opa, opa. Tendo jeito deu certo. Bora lá, meus irmãos. O rolê tá garantido. Que misericórdia protege a gente, meu Deus. Aonde vocês pensam que vão com esse carro? Oxente, mamãe. Como assim? A senhora deixou a gente passear com ele. Eu jamais faria isso. Pois a senhora fez. E pode perguntar pra galera. E eu vou mesmo. E aí, galerinha. É verdade que eu deixei eles passearem com o carro? Sim ou não? Deixa o coração e comenta aí, por favor. Espera, hein. Ei, atenção aqui vocês três. Quem foi que comeu todas as bolachas que tava dentro do armário? Não fui eu não, mamãe. Na hora que eu ia pegar um pacote, o armário já tava vazio. Sei, viu? Foi você, mocinha. Também não, mamãe. E a senhora sabe que eu sempre peço permissão antes de pegar, né? Nisso eu concordo. Então, só pode ter sido você, né, Biel? Eu não vou mentir. Fui eu quem peguei, mas não era pra mim. Oxe, como assim? Não entendi. Hoje cedo, apareceu um menino no portão. E... Prontinho, meu amiguinho, aqui está. Talvez a minha mamãe fique brava por eu estar te dando todas as nossas bolachas. Mas eu fico feliz em poder te ajudar. Muito obrigado. E que Deus me dê um bobo. E que a sua mamãe não brigue com você. Obrigada, que eu já pensou e tchau. Tchau, vai com Deus. E foi isso que aconteceu, mamãe. Nossa, meu filho, que linda a atitude que você teve. É claro que eu não vou brigar. Na verdade, você vai ganhar um prêmio. Espera. Devemos fazer o bem sem olhar a quem. Bem. Maninha! Vem aqui agora. Calma aí, espera mais um pouco. Não dá pra esperar nem mais um minuto, minha irmã. Vem aqui agora. Ei, rapaziada, é preciso ouvir ou está acontecendo alguma coisa por aqui, meu? Fica de boa aí, quebra-ossos. A conversa é com a minha irmã, beleza? Ei, caralho, você está achando que está fazendo o que, moleque? Você mora aí, topa cheiro. Calma, meu bem, não briga com os meninos. Eles devem estar com ciúmes. Eu já venho. Fechou. Só vou ficar de boa porque é você que está pedindo, meu pedacinho de bobão. Nossa, meu, que está me dando nojo ver isso, velho. Ei, me fale, mano. Eu não sei o que a nossa irmã viu nesse cara, velho. Oi, meninos. O que vocês querem comigo? Maninha do céu. Você está cega ou o quê? Oxe, como assim? Como assim? Você está namorando com o quebra-ossos. Estou mesmo, o que que tem? O que que tem? Vamos ver o que os nossos pais vão achar disso. Galerinha, deixa muitos likes para a próxima parte, por favor. Espera aí. Fica de boa em quebra-ossos. Estou namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. Piel, não adianta se escomer. Eu vou te achar. Meus irmãos, por favor, não diga para a mamãe que eu estou aqui, por favor. Piel, meu irmão, na fúria que a mamãe está, ela vai te matar, velho. Por isso mesmo que vocês precisam me ajudar, por favor. A gente vai tentar. Agora se abaixa que ela está chegando. Beleza. Ei, vocês dois, aonde o Biel está se escondendo? Espera aí, mamãe, a senhora está muito brava. Tenha calma. Não me peça para ter calma. Cadê esse menino? Eu vou me entregar. Mas antes, galerinha, eu estou usando um afun para conseguir um dinheiro. É uma plataforma com mais de 1.800 jogos para você fazer uma grana extra apenas jogando. Corre que o link está na bio. É agora. Biel, aparece! Mamãe, eu estou aqui. Por favor, me perdoa. Eu jamais quebraria o tap-aware da senhora de propósito. Eu te imploro, me perdoa. Nossa, meu filho, falando desse jeito, estou até pensando em te perdoar. Mas a galerinha quem decide. E aí, gente, se vocês concordam que eu devo perdoar ele, deixa muitos likes e bastante corações vermelhos. Galerinha, por favor, me ajudem. Ô, meu filho, mas não faz mais isso, hein? Ele merece, galerinha. Perdão, hein? Samuca, promete que você não vai me deixar preso no alto, por favor. Tá de boa, Biel. Sinta aí, meu. Para de ser medroso, velho. Isso não vai dar nada certo. Já estou até vendo. Olha, você sabe que eu morro de medo de altura. Se inventar de fazer alguma gracinha, eu chamo a mamãe. Beleza, beleza. Tá de boa. Só confia e bora nas alturas. Tá bom, então. Ai. Samuca, não inventa de fazer graça. Bora nas alturas, meu irmão. Meu Deus, meu Deus. Ai, ai. Eu vou fugir daqui. Mamãe. Pode fazer de conta que eu nem tô aqui. Eu sabia que isso ia dar errado. Ai, crianças, crianças. Vê se assim você mede o medo, você mede o medo. Graninha, deixa muitos likes pra me encorajar, por favor. Deixa bastante carinha. Vamos, vamos. Vai logo, Samuca. Antes que a maninha pegue a gente no flagra, meu. Calma aí, mano. Só mais um pouquinho de pimenta aqui. Isso. Aí tá bom. Eita, moça. Desse jeito ela vai perceber que tem pimenta fácil, fácil, mano. Ai, o que será que esses meninos estão aprontando? Vixe, Samuca, esconde a pimenta. Ela tá chegando. Vixe. Se prepara pra tolagem, minha irmã. Olha, meninos, espero que vocês tenham me chamado aqui por uma boa causa. Porque eu tô cheia de lição de casa pra fazer. Calma aí, maninha. Relaxa. É por isso mesmo que a gente te chamou aqui, né? Não, Samuca. Isso mesmo, maninha. Dá pra ver de longe que você tá estressada. Por isso, queremos te dar esse pirulito. Toma. Nossa, e sim, meninos. Isso aqui vai aliviar tanto o meu estresse. Hum? Que cheiro estranho é esse? O shit, maninha. Como assim? Não tem nada de estranho aí, não. Tem. Ah, tem. E é cheiro de pimenta. Espera um pouco. Galerinha, é impressioninha? Ou realmente tem pimenta nesse pirulito? Sim ou não? Deixa o coração aí comenta, por favor. Espera, olha. Vocês querem me deixar mais estressada ainda? A ideia foi dele. Bora lá, Samuca. Sua vez de plantar bananeira. Beleza. Essa vai ser a milésima vez que eu vou tentar, velho. Tá difícil, mano. Eita. Eu vou ter que mostrar pra eles como é que se faz. Pera aí. Ai, mano. Que raiva. Eu não consigo, velho. É, mano. Pelo jeito, plantar bananeira é praticamente impossível, velho. Nada disso, meus netinhos. Eu vou ensinar vocês. Ah, vovó, não me leva mal. Mas com tudo respeito, a senhora já tá bem velhinha pra isso, né? Velha é o seu passado. Deixa eu só me alongar aqui que vocês vão ver. Vovó, é melhor a senhora não fazer isso. Você vai se machucar, meu. É melhor vocês ficarem quietinhos e obchevando e aprenderem como é que eles fazem. Meu Deus. Aí sim, vovó. É que ela sabe mesmo. Aí sim, vovó. Fala na linha que vocês passam aqui. Galerinha, deixa muitos likes e bastante corações vermelhos. Um, dois, três. Tá, nossa. Eu vou me esconder lá na floresta. Piel, não faz isso. Lembra do monstro da floresta que tá solto por aí, meu irmão. A fé, meu irmão, é sério mesmo que você acreditou nisso? Eu vou me esconder lá e pronto. Fui. Ai, meu Deus do céu. Protege o teimoso do meu irmão, por favor. Vou me esconder ali. Dez. Lá vou eu. Isso, garotinho. Bem que eu tô te esperando. Duvido que você vai me encontrar aqui, minha irmã. Aqui eu duvido que ela consiga me encontrar. Você é todo meu, garotinho. Basta dar um sorriso. Ops. Ai. Hã? Que barulho é esse? Quem está aí? Ah, mas eu sou muito atrapalhado mesmo, hein? Algo me diz que essa brincadeira não vai terminar bem. Ai, eu tô com um mau pressentimento. Galerinha, é verdade mesmo? Existe esse tal monstro da floresta? Se sim, deixa muitos likes e bastante corações vermelhos, por favor. Quem tá aí? Ei, a brincadeira acabou. Você, entre e vai fazer a sua lição de casa agora. Eba, mamãe. Pode deixar que eu vou fazer tudo certinho. É, acho bom. Eu vou, eu vou. Fazer a lição, eu vou, eu vou, eu vou. Alguém sabe me explicar o que foi isso? Claro. Ele disse que tá super feliz e que nada vai tirar a alegria dele, né não, maninha? Verdade, mamãe. E ó, duvido que tem alguma coisa que possa deixar ele triste hoje, viu? Ah, tem. Com certeza tem. Vamos ver o que ele vai achar disso, minha guarda. Eita, será que ela vai conseguir duvida, hein? Ai, eu amo fazer lição de casa. Ei, ei, mochinho. Já terminou de fazer a sua lição? Já sim, mamãe. Tem mais alguma coisa que eu possa fazer? Opa, tem sim. Vai lavar o banheiro agora. Maravilha, mamãe. Pode deixar comigo. Oxente, olha. E depois de lavar o banheiro, é pra lavar toda a louça também, entendeu? Perfeitamente bem, mamãe. Pode deixar que eu vou deixar tudo brilhando. A senhora vai ver. Eu não acredito. Ele conseguiu me vencer bonito, bonito. Isso só pode ser coisa do Filo Nota Mil. Deixa muitos likes, galerinha. Ah, não, menino. Chegou a hora desse tal namoradinho levar umas boas chineladas. Caraca, velho. Essa mulher é doidona, maluca, mãe. E aí, quebra-ossos? Vai ficar se escondendo atrás da árvore? Encosta aí pra conhecer a minha mãe. Aê, tio, na moral. Vamos deixar essa conversa pra outro dia, mãe. Minha pá, meu querido. Você não disse que quer namorar com a minha irmã? Encosta aí pra falar com a minha mãe, então. Bora lá. Cadê esse tal namoradinho? Pra eu dar uma suar nele? Eita. Oi, mamãe. Pra que a senhora tá com esse chinelo? Pra eu acertar a cara de alguém? Anda logo. Cadê esse menino? Tô falando, velho. Essa mulher é doidona. Eu vou dar eu fora daqui, jujitinho. Olha, se ninguém me falar onde esse namoradinho tá, vai apanhar todo mundo, entendeu? Calma aí, mamãe. Ele tá escondido bem ali na frente. Ô, gente. Parece que ele sumiu. Ah, sumiu? Espera um pouco. Garanto que ele não vai muito longe. Ô, gente, mamãe. O que foi que a senhora fez? 3, 2, 1. Aí sim, mamãe. Maruco do gel. Que bacana foi essa, velho. Parece que tá chovendo chinelo, mano. E aí, galerinha. Eu consegui aceitar esse tal namoradinho? Se sim, deixa muitos likes e bastante corações vermelhos, por favor. Só quero meu chinelo de boca. Minha escota, caraca.